Música Veja bem, na época que eu era até vereador com o colega Heraldo, ali, ex-vereador Heraldo, naquela época ele fez um projeto, unanimidade foi votado, a gente já tinha preocupação com essa construção, dessa ideia elétrica no Rio Tabapuano, e eu sou totalmente contra qualquer construção, estou matando o Rio Tabapuano. Quero deixar bem claro também, que eu também sou contrário à PCH, dizer que nós não precisamos de emprego durante dois, três meses, depois que ela estiver pronta, como várias pessoas que estudam essa parte, só funciona com dois funcionários, igualzinho o caso das outras que estão funcionando, então nós precisamos que gere emprego. Eu quero a mesma maneira de manifestar, eu já vi o manifestado contrário, a construção da Heraldo, eu participei de todas as audiências públicas de Heraldo de Rosal, sempre fui contra a Heraldo de Rosal, Caleiros, porque nunca trouxe benefício ao nosso município, só vem degradando o meio ambiente, degradando o nosso Rio, então quero dizer o seguinte, já foi muito falado aqui pelos novos colegas vereadores, então só quero me posicionar, sempre fui contra, continuarei, inclusive ensinei na lista do Heraldo. Só lembro, para confirmar, repetir para os colegas vereadores, pessoalmente, Samuel, Mel, Xambão, disseram, também sou o contrário, só para me manifestar, chega, basta, não queremos mais, muito obrigado. É isso aí, estamos juntos e isso não pode acontecer, chega, chega a PCH em Boa Jesus. Só para aproveitar a palavra dos senhores, deixar claro que eu também sou contra a construção de PCHs do nosso município, são construções que não deixam legado nenhum para a nossa cidade, e não deixam nenhum tipo de perfeitoria, principalmente para o meio ambiente. de orientação, mas eu sou contrário à realização da audiência pública, porque a audiência pública, segundo o tema, é para a construção de PCH. Se não pode construir, para que vai ter audiência pública? Eu não vou participar. Eu não vou participar. E a audiência pública, segundo o tema, é para a construção de PCH. E a audiência pública, segundo o tema, é para a construção de PCH. E a audiência pública, segundo o tema, é para a construção de PCH. Se inscreva no canal.